Quem nunca usou uma besteira e fez, meu Deus, por que eu usei isso? Quem nunca falou, mãe, como é que tu deixou eu sair com isso? Quem nunca usou um look ousado e achou que tava abalando? Quem nunca? Quem nunca? Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra responder a tag de Lu do Chata de Galocha Lu, um beijo pra você, uma pena que a gente não conseguiu gravar aqui em São Paulo, né? Mas tenho certeza que não faltarão oportunidades Ai gente, eu tive que viajar, eu doida pra conhecer Bia Se vocês não conhecem o canal de Lu ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo E eu adorei essa tag, quando vocês me enviaram eu falei Gente, eu quero responder agora, porque eu gosto muito de voltar assim E dar uma olhada no que a gente fazia, né? Estão preparadas? Então minha filha, pega a pipoquinha aí Se tu gosta de moda, respira fundo, porque serão cenas fortes Tô brincando, vai ser tranquilo Vamos lá começar O meu primeiro look do blog foi num... acho que foi numa festa Nem sei onde eu tava, gente, acho que era uma formatura de alguém Um vestido preto, vou deixando aqui a foto pra vocês... vou deixar desse lado aqui Pra vocês acompanharem aí a... a beldade aqui arrasando Tem até Rodrigo do lado, porque a foto era uma montagem tão... tão linda, tão bem feita Que eu tive que arrancar até Rodrigo da página E aí, ó... é um vestido, né? Preto, já começa com preto Eu sou louca por preto, até o primeiro look foi preto Meia calça, sapato, assim, uma bolsinha ali Como quem não quer nada, eu toda, né? A postura é maravilhosa, mão na cinturinha assim Rodrigo, super modelo Acho que foi em 2011 O que eu mais gosto no look é que ele é preto Eu amo roupa preta O que eu menos gosto é que ele... é muito colado, assim, meio estranho, assim, sabe? Eu lembro dele, ele não era muito confortável Então eu não usaria de novo porque ele não era um vestido confortável Na época até que era, mas hoje eu não me seria confortável com ele, sabe? Mas não é o pior não, viu? Aguenta aí O número 2 é look verão Gente, eu fui nas profundezas e encontrei um aqui, look confortável Preto e branco, floral Olha o título Na praia, na areia Com babados na barriga Gente, eu primeiro já quero falar que eu não usaria esse vestido Porque ele tem babado aqui na frente, assim Tipo, isso aumenta muito aqui, né? Dá muito volume aqui e eu não gosto O que eu gosto nele é que ele realmente é um vestido confortável, assim No quesito de ficar mais à vontade, assim Mas esse babado aqui na frente, hoje em dia não rolaria mais Então hoje não seria confortável Se eu usaria de novo Sem os babados eu usaria, tipo, ele estampadinho assim, sabe? Acho bonitinho, assim Se o babado fosse de baixo, pra cima Gente, o babado começava aqui, ó Embaixo do peito já Então eu não usaria por causa disso Não usaria Eu não usaria Número 3, look inverno Eu fui voltando no blog, tipo, eu sempre morei em João Pessoa Então eu não tenho look inverno em João Pessoa Então o meu look inverno foi em 2013, no Canadá Que, qual foi? Eu acho que é esse aqui Eu escolhi esse aqui Que eu gosto muito desse look Eu usaria de novo É... Ele é bem confortável E... Não é um look inverno pesadão, assim Mas nesse dia tava bem frio E você olha, assim, pensa que não é muito Nossa, ela não tá bem agasalhada Mas esse negócio, tipo, essa túnica, assim É bem quente, bem quente Esse cachecol é bem quentinho também Então eu gosto muito, assim É preto, né, todo preto Com... Essa camada aí bem quentinha por cima Beige O cachecol, assim, eu gosto Eu gosto, eu usaria ele de novo O que eu menos gosto, acho que é a bolsa Que eu enjoei dela Mas eu usaria de novo Agora vem aí look festa Então, tá parecendo que é 3 da tarde Mas aí é, tipo, 9 da noite Fui fazer uma gravação Na casa de uns amigos nossos Lá no Canadá E aí, depois a gente foi pra balada, eu acho Eu nem lembro, mas eu sei que eu saí com essa roupa O que eu menos gosto É o cinto E a clutch Na hora, na época, assim, eu gostei Muita gente perguntou no Instagram sobre esse cinto Não sei, gente, eu inventei Porque tava meio folgada aqui Eu peguei e joguei o cinto por cima Ai, não sei Acho que até que eu usaria Eu não sei Eu falei pra minha mãe que eu ia responder uma tag Sobre looks antigos E ela se empolgou muito E mandou esta foto aqui Este look, né Pessoa com vestido branco Chapéu rojo Gente, todo lugar que eu ia era com esse chapéu rosa Todas as minhas primas que me mostram fotos Assim, eu com 1, 2, 3, 4, 5 Acho que até 15 anos 15 anos não Minha mãe colocava esse chapéu em mim Eu acho que eu amava, né Porque Se bem que nessa foto eu não parecia muito feliz, não Tava preocupada com alguma coisa Esse look noite aqui, ó Num evento que eu fui Eu gosto Tudo preto Gente, vocês estão vendo só preto aqui, né Eu uso muito preto Meia calça preta Sainha preta Só vai mudando as peças, assim Mas quando tá frio é meia calça preta É sapato fechado preto É isso O que eu mais gosto desse look é a blusa Eu acho ela linda Tipo, preta com brilho Assim, eu acho que fica lindo E o que eu menos gosto é a bolsa também Não sei o que eu tô fazendo com essa bolsa ainda É enorme Não, olha só esse meu look de Eu coloquei Fui bater perna com o marido Gente, olha a A tora do salto A lapa do salto Que a pessoa foi bater perna Essa blusa Eu odeio essa blusa Odeio Não me perguntem por quê Muita gente acha linda Pode achar linda A calça jeans azul Assim, azul marinho Eu acho que eu usaria Assim, mas essa blusa Eu odeio gente E ela, sabe? Não sei Você salta também Nossa, eu odeio esse look Eu odeio Não sei por quê Quer dizer Só você olhar aqui Que você saberá É agora um look ousado Calma aí Chegamos no ousado Faltam três O ousado, a viagem E o último look O look ousado, menina Tenho vários ousados Porque eu era uma pessoa muito ousada Olha esse primeiro aqui A expressão facial desta pessoa Esta sou eu Aos 14 anos, 15 anos Gente, eu tava muito munga A ousadinha em pessoa, né? Porque eu estou segurando uma jaqueta Que eu nem sei de quem é Gente, doce a barriga quase de fora Que eu jamais Assim, eu não 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 ligo pra quem usa assim Tipo, acho que gosto, né? Se você se sente bem Você tem que usar Mas eu nunca gostei de usar a barriga de fora Ih, minha mãe me mandou umas fotos Próxima Este look ousado aqui E olha o Nossa senhora Eu só tinha cabeça Muito esquisita Gente, olha essa blusa Meu pai do céu E este brinco E este cinto com a rosa na frente Não, gente Essa sou eu Já chega, né? Look viagem Ah, look viagem não tem muito Assim, gente É leg, sapatinho assim Tênis Blusa Sempre de manga comprida Porque eu morro de frio Se eu não tiver com manga comprida Eu tô com alguma coisa amarrada na cintura Ou os dois Como nesse caso E não tem muito Sempre fui assim mesmo E eu gosto muito durante o dia também Assim, ó Separei três aqui pra mostrar pra vocês Sempre com blazer Então com um colete e tal E o último É o último look Que eu publiquei no blog E foi um vídeo com vários looks E eu deixo o link aqui pra você assistir Mas o look foi esse aqui Que é um macacão preto Que eu amo Com sandália amarela E eu acho lindo assim Fica bem elegante Eu gosto muito desse macacão E eu usaria de novo E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like aqui, ó É só clicar aqui Tá? Não esquece também de se inscrever no canal Eu ia dizer toda segunda, quarta e sexta Mas não Todos os dias De domingo a domingo Eu tô por aqui com vocês Durante o mês de agosto, tá? Beijo, até amanhã Tchau